Hello, babies! Como que vocês estão? Segunda-feira eu vim aqui trazer pra vocês uma coisa que vocês pedem muito. Uma dúvida que vocês vivem me perguntando que é como eu faço pra esticar o alumínio corretamente? Como que eu faço pra deixar o alumínio lisinho, bonitinho? Então se você ainda não sabe como que você faz isso, já mete seu dedinho aqui no like, se inscreve aqui no canal, ativa aí o balangandango do sininho e já compartilha esse vídeo no WhatsApp com aquele seu amigo que faz aquele host horroroso. Porque hoje eu vou ensinar vocês como deixar o alumínio perfeito. Bora lá! E pra fazer o nosso host de hoje eu vou fumar Green Hero da Atia, que é o Hulk, e Spider Hero, que é a essência do Homem-Aranha da linha de heróis deles, porque eu ainda não superei o Vingadores Ultimato. E se você não viu o meu último vídeo, por favor vá ver, porque euzinha que fiz um narguile no martelo do Thor. Então se você não sabe do que eu tô falando, confere esse vídeo assim que acabar esse aqui, ok? Bom, pra você poder esticar o alumínio corretamente, você tem que ter em primeiro lugar um alumínio de qualidade. E tem que ser resistente. Então qualidade e resistência tem que ser predatory, não tem como você usar outro alumínio e ficar um negócio tão perfeito assim. Não vai rolar. Então compra um alumínio da Predator, que é o melhor que tem no mercado, ele tem uma liga um pouquinho mais elástica, como se ela abraçasse o roche, sabe? E isso faz total diferença na hora de você deixar o seu roche perfeitinho. Então pra você ter um alumínio bonitinho ali, parecendo um pandeirinho, tem que ser com o Predator, tá gente? O rochezinho que eu vou usar, como sempre, é um Econo Roche. Olha só, eu escolhi esse Econo azulzinho, porque eu achei que ele vai combinar com esse setup aqui que eu escolhi pra hoje, que é o meu Invictus Star, bonitão. Ó, tem até o narguile rosa escrito aqui, que eles fizeram. Com esse vaso maravilhindo, que eu ganhei lá do pessoal da Bless, que é o Mini Lamp Aquamarine. Essa cor aqui, olha que bonito esse vaso, gente. Ele tem um detalhe aqui, ó. E aqui desse lado tem o logo do narguile rosa e meu nomezinho. Então, falei, esse roche vai ficar perfeitinho, né? Olha só que bonito que ficou o setup. Aí eu combinei o roche com o vaso. Bom, vamos montar aqui o nosso roche, colocar nosso tabaco, e aí a gente já parte pra parte interessante desse vídeo. Meu tabaco já tá aqui dentro do roche, então vamos esticar o papel alumínio. Em primeiro lugar, aqui estamos a folhinha de alumínio. Ela tem esse lado aqui que é meio fosco e tem esse lado aqui que ele é brilhante. O lado brilhante você sempre coloca pra baixo, pra dentro do tabaco. Isso tem um motivo? Tem um motivo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico contando o motivo do alumínio ficar com o lado brilhante para baixo, ok? Existem duas maneiras que você pode fazer pra começar a esticar o alumínio em cima do seu roche. Uma é você puxar ele e marcar em cima do roche inteiro, mas a que eu vou ensinar hoje é a maneira como eu mais faço, que é a mais fácil pra mim, tá? Pode ser que você tenha alguma outra técnica. Se você tiver, você me conta aqui nos comentários que eu quero saber como que vocês fazem pra fazer o alumínio bem esticadinho, tá bom? Mas essa é a maneira que eu mais faço. O Leonardo, ele faz de uma maneira bem diferente. Então a gente pode fazer um outro vídeo também mostrando como ele faz, porque ele faz um roche incrível. Sem brincadeira. Vou lá, aqui, ó. Primeiro, você vai colocar aqui o seu alumínio bem no centro do roche, tá? Tenta deixar o roche bem no centro do papel alumínio, ó. E eu vou só dando leves dobradinhas, olha. Bem leve mesmo, sem força. Em volta do roche inteiro. Só pra marcar, pra eu saber qual que é o limite do roche aqui, ó. Com essa partezinha aqui, ó, do dedo, essa parte gordinha, é onde eu vou fazer a vinca. Muita gente faz essa parte de esticar puxando aqui a parte de fora do papel. Eu acho que isso facilita pra rasgar. Então, eu prefiro fazer do jeito que eu faço que é como se eu fizesse um abraço, assim, no... na bordinha do roche. Observem. Com esses dois dedos aqui, ó, eu vou pressionar as laterais. E aqui, ó... Eu vou marcar. Com a polpa do dedo. Sem puxar aqui, ó. Eu não puxo aqui, eu só apoio aqui, ó. E aí, eu vou rotacionando. Pressiono aqui pra que a parte que eu já fiz não disfaça. Antes de fechar o roche inteiro, né, de deixar ele meio que a vácuo, eu faço os furos. Por quê? O ato de você pegar o seu furador e ir furando o roche pode fazer com que o papel alumínio vá subindo e descendo. Ainda mais se você tiver com um furador que não seja o próprio para narguile, né, um furadorzinho assim. Ou se a lâmina do seu furador já estiver meio velhinha, meio enferrujada. Então, isso pode fazer com que o alumínio ceda. E aí, quando você colocar o carvão, ele vai descer. Então, vou explicar pra vocês como eu faço os furos. Vamos lá. Normalmente, eu faço uma furação padrão, que são três arcos de oito furos, tá? Então, eu começo aqui, ó. De uma reta pra outra, depois eu faço em cruz e assim por diante. Um X e por aí vai. Pra que não fique cedendo, eu venho aqui com os dedos aqui, ó. Na borda, seguro firme e furo. Na mesma reta do outro lado. Se você faz sem segurar, o alumínio vai ceder. Então, você segura pra que ele não corra o risco de ceder ou amassar. E aí, ó. Bom, já finalizei aqui a minha furação. E agora, o que que eu vou fazer? Vou puxar com a mão aqui, mas delicadamente pra não rasgar o alumínio e vedar ele. Fazer com que o alumínio abrace a parte de baixo do roche. Bom, eu já finalizei o meu roche aqui. Como vocês podem ver, ó. Eu dei uma vedadinha nele aqui embaixo. Pra ele ficar exatamente no formato que é o roche de cerâmica. Então, o alumínio, ele tem que seguir aqui essa linha, tá? Essa linha do design do roche. Porque se ele não seguir essa linha, ele vai ficar bambu em cima. E conforme você for colocando carvão, for rotacionando e tudo mais, ele vai tender a ceder. E, às vezes, pode tampar o seu pino central e restringir o seu fluxo. Ok? Além do que, se o alumínio ceder demais, encostar no tabaco, a sua sessão vai durar muito menos, porque ele vai queimar muito mais rápido. Agora eu vou acender meu carvãozinho e vou fumar pra contar pra vocês como que ficou esse mix de arte aqui no meu alumínio esticadinho. Olha só que coisa linda, gente. Parece assim um pandeirinho, olha. Agora você já sabe fazer também. E quando você fizer o seu roche pandeirinho usando o alumínio da Predator, você vai lá, tira uma foto nos seus stories do Instagram e me marca no arroba narguile rosa, porque eu quero ver os roches pandeirinhos de vocês também. É uma coisa que vocês vivem me pedindo lá pelo Instagram pra ensinar a fazer roches desse jeito. Então, ó, tá ensinado. Eu quero ver os de vocês agora. Bom, já coloquei aqui o meu carvãozinho pra aquecer o roche. Vou colocar a minha piteirinha higiênica da Ruka Premium, que se você ainda não tem uma piteirinha higiênica, faça o favor, seu pedido, de ter uma piteirinha higiênica, porque depois pega a boqueira do colega, fica com o sapinho, passa muito com as meninas e acha ruim que não tem namorada, né? Tô brincando. Mas tenha uma piteirinha higiênica, porque isso aqui é muito importante pra você não ficar pegando boqueira dos outros no meio da sessão, tá? Principalmente quando você fumar em lounges ou em lugares com pessoas que você não tem muito contato, não sabe muito bem, né? Se é aquele tipo de pessoa que escova o dente. Eu não. Bom, vou tirar uma aqui, porque eu sempre deixo três pecinhas só pra aquecer. Vamos ver então o que deu aqui nesse mix de Spider Hero, de Homem-Aranha, com Green Hero, que é Capitão Hulk. Então, ah, e se vocês quiserem saber, já tem review das duas aqui no canal, vou deixar no card e no box de inscrições pra vocês conferirem depois, ok? Vamos ver o que que deu aqui. Eu tô imaginando agora um Homem-Aranha gigante Hulk. Um Homem-Aranha verde. Brisei. Bom, uma coisa que eu quero que vocês observem é, como o alumínio ele tá bem esticadinho, na hora que eu puxo, o carvão nem se mexe direito, então ele não tem aquela trepidação, ó. Viu? Então assim, quanto mais ele tiver esticado, quanto mais retinho ele tiver, mais vai ajudar você a conseguir controlar o seu calor, o seu calor não, o calor da essência direitinho, e mais vai fazer com que a sua sessão dure, porque você vai conseguir, né, fazer esse controle direitinho, vai conseguir rotacionar direitinho, sem que o alumínio ceda. Eu gostei desse narguilhizinho, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma review dele, tem um bom tempo já que eu não trago review de narguilha aqui no canal, né? Vocês querem que eu volte com os reviews de narguilhas? Se vocês quiserem que eu traga mais reviews de mais narguilhas diferentes, peçam aqui nos comentários que eu trago pra vocês, porque tem bastante tempo já que eu não trago, né? Olha, eu gostei bastante. Eu consigo sentir um pouquinho do maracujá da Spider Hero e o fundamento ao lado da Green Hero. Acho que tá bem equilibrado. Mas eu coloquei um pouquinho mais de Spider Hero do que de Green Hero. Vocês viram? Ficou ali mais ou menos uns 60, 40. Mas é uma dica de biques pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que você tenha aprendido a esticar o seu alumínio corretamente. Então não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que faz um péssimo host, que monta o alumínio de qualquer jeito, que coloca o lado brilhante pra fora, que sempre tá tudo amassado. Compartilha pra ele ver como que ele vai fazer bonitinho. E treinem em casa, gente. Esticar o alumínio perfeitamente nada mais é do que treino. Então você tem que treinar. Vai fazendo várias e várias e várias vezes que uma hora vai ficar muito bom, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.